No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinava a Lei Áurea. Com o fim da escravidão, toda forma de racismo acabava no Brasil e o Brasil se tornava uma das maiores democracias raciais do mundo. A gente sabe que não é bem assim. E para isso nós trouxemos duas pessoas para conversar um pouco sobre racismo no século XXI. Andressa Duarte é estudante de Ciências Sociais e é militante da JUNF, Juventude Negra Feminina de Santa Maria. E Ana Lúcia Mello é doutora em Ciência Política e atua no AFIRME, que é o grupo que trabalha com ações afirmativas na pró-reitoria de graduação da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Ana, Andressa, sejam bem-vindos ao programa. Vou começar já com a pergunta. Da onde vem esse conceito que não existe racismo no Brasil e que nós somos uma grande democracia racial, onde depois da Lei Áurea tudo se resolveu e não existem mais problemas a serem resolvidos quanto a isso? Bom, Matheus, acho que você começou falando da assinatura da Lei Áurea. Nós estamos então no século XIX ainda, não é? O que acontecia lá no século XIX? Os escravos de ganho. E eram tanto mulheres como homens. que saíam às ruas para vender quitutes, confecções, calçados, vestuário e trazendo de volta o produto, o dinheiro para os seus donos, seus homens. E isso, talvez, nessa produção caseira, pudesse ter uma ideia de democracia racial. Nós estamos falando da escravidão. Mas, então, talvez ela vai ter uma extensão para o século XX. E quando chega o século XXI, nós não temos mais escravos de ganho porque os negros estão na universidade, os negros estão em cargos executivos de grandes empresas. E aí, acabou a democracia racial. Vou tentar falar um pouco sobre esse período pós-abolição. O princípio, o princípio, a partir de onde surgem essas necessidades. A Lei Aura, ela parte não de uma bondade por parte da Princesa Isabel, nem algo assim tão romantizado como é pela história até hoje. Mas são necessidades e foi também uma pressão por parte do movimento abolicionista e dos próprios negros que eram escravizados na época. Ou ela cumpria isso ou que aconteceria uma revolução imensa. E até hoje nós somos uma maioria enquanto população. Os negros são maioria em porcentagem no Brasil. Se naquele período acontecesse uma revolução negra, os negros tomariam conta e não era isso que a classe dominante queria que acontecesse. Além de tudo isso, dessa necessidade de evitar que houvesse uma revolução, uma revolta negra, digamos assim, o Brasil estava saindo de um período de colonização, de período colonial e tentando se inserir numa lógica capitalista da época. O Brasil, ele demorou para se inserir nisso porque até então, o que acontecia? Ele produzia e vendia para os países capitalistas. Ah, no exportador, não é? Isso. Então, existia a necessidade de ser também uma sociedade capitalista. E para isso é necessário que tu tenha pessoas que consumam, que trabalhem e que consumam. É impossível ter uma sociedade capitalista se não existir competição. A lógica da sociedade capitalista é a competição. E com isso, há necessidade dessa libertação. Em nenhum momento foi uma bondade. Aumentar a massa de consumo. Exatamente. O que não acontece porque não houve uma reparação para essa população negra que foi liberta. Essa população foi liberta sem mínimas condições de vida. Sem trabalho, sem casa, sem acesso a trabalho, sem acesso a educação. Foram simplesmente jogados na rua. Literalmente. São as pessoas que viraram mendigos, que viraram ladrões, que eram as necessidades de sobrevivência. Ou você rouba para comer ou você morre de fome. São as duas opções que você optaria. É uma das necessidades que surgem. Além de todos os processos históricos, principalmente relacionados às mulheres que surgem aí. O movimento, digamos que revolucionário das mulheres negras, elas surgem aí. Surgem na resistência, no período de escravidão, na resistência contra a violência, contra o estupro, contra a morte dos filhos pela mão do colonizador. E depois, nessa necessidade do trabalho doméstico, da prostituição, para sustentar os maridos que não eram empregados. Porque a mão de obra dos homens negros foi substituída pelos italianos, pelos espanhóis, pelos portugueses. Então, surge daí a necessidade desse trabalho, porque é um trabalho, por mais que fosse extremamente marginalizado, como é até hoje a prostituição, era uma forma de trabalho, uma forma de sustentar e dar o mínimo de subsídio às famílias. Em 2015, Brasil, nós ainda somos uma nação racista, mesmo depois de tantos anos após o fim da escravidão? O racismo no século XXI, ele vai nos encontrar, sim, de uma forma, acredito, mais acirrada. Por quê? Porque se nós tínhamos no século XIX a escravidão, no século XX, uma falsa pós-abolição, como a Andressa mesmo comentou, já que, de qualquer forma, continuávamos atrelados a tudo que nos traz a não inserção na produção social, na produção cultural, o século XXI vai nos encontrar hoje, então, acessando empregos, tendo, ainda que menor que os não-brancos, mas já acessamos, então, a educação, temos um acesso à educação, e isso vai trazer um outro tipo de racismo. Estava, vou te dar um exemplo, se você tiver uma blitz, quem vai ser parado? Vai ser parado, muito mais negros, porque parece que não é o lugar deles estar em um carro. Quem vai ir para o bafômetro? É muito mais fácil um negro, uma negra ir, ter que usar o bafômetro do que um não-branco, um não-negro. Por quê? Porque os lugares são outros. Eu sou do século XX, e eu cresci num clube social negro. O clube social negro, hoje, está despedaçado, em termos de unidade social, porque mudaram os seus tempos. Aqui nós temos o Museu 13 de Maio que teve uma saída. Era um clube social negro e hoje é um clube, não é mais um clube, é um museu, e trata exatamente de mostrar toda a trajetória do que é conviver numa sociedade negra, e a cultura negra. Isto faz com que os não-negros olhem, ah, mas hoje não é mais o século XIX, não é mais o século XX. O racismo permanece, porque ainda muitos lugares que eram apenas para os brancos, quando há um negro, isso é motivo de se olhar e de se reprovar. Se estranhar a presença, sim. De desconfiança ou, então, de reprovação. Então, o racismo mudou. Só mudou as formas do racismo, mas o racismo está ali ainda. Um exemplo muito claro é na guerra às drogas. Quando você vai em qualquer área de circulação pública, na cidade, como o Parque Itaimé, etc., e a polícia para um jovem branco que está fazendo uso de maconha, fazendo uso de alguma droga, a polícia dá um carão, a polícia liga para os pais, leva até a casa dos pais, quer dar um susto, né? Agora, se há um jovem negro na periferia, não sei em Santa Maria, mas nas grandes metrópoles, morrem. Morrem porque estão fumando um cigarro de maconha, enquanto o jovem branco leva um susto, leva um carão, leva uma bronca, né? Sim. Assim como a Ana disse, o racismo, em todo o seu histórico, ele realmente só vai se adaptando às suas épocas. As formas de manifestação, elas mudam, elas ficam mais subjetivas, mas a estrutura racista, ela é mantida. Mesmo com todo o acesso, esse acesso se dá com muita dificuldade. se tu discordar de mim, tu me interrompe. E só para tentar contextualizar essa questão dos clubes, como a Ana disse, os clubes surgem numa necessidade de sociabilizar, de viver em sociedade e de não poder, os negros não poderiam acessar os clubes que eram formados pelos brancos. Era proibida a entrada. Inclusive, em algumas cidades como Pelotas, eu tenho melhor, mais facilidade para falar sobre Pelotas, porque eu nasci lá e morei lá há muitos anos, os negros não podiam andar na mesma calçada que os brancos. A Praça Coronel Pedro Osório era proibido circular dentro, era permitido circular apenas em torno, mas se tivesse um branco passando, tinha que atravessar. Isso era proibido. E isso se reflete atualmente. É muito comum você andar na calçada, eu, enquanto uma mulher negra, andar na calçada, e principalmente se for à noite, se tiver vindo alguém, a pessoa vai atravessar. Ela vai atravessar porque ela tem medo de uma pessoa negra à noite, porque essa pessoa negra é sempre a pessoa suspeita. É muito perigosa. É sempre um risco para o branco ou para qualquer outra pessoa que não seja negra. Mas, enfim, a partir desse processo histórico, as manifestações só vão se adequando à sua época. Hoje não é tão comum, por exemplo, o xingamento... Tão comum não é correto falar, mas muitas pessoas, mesmo pensando de forma tão escrachada ao ponto de xingar uma pessoa de negra, porque se ela faz isso, é porque ela compreende que ser negro é ruim. Então, ela se limita a xingar, mas sempre vai haver algo, uma justificativa para aquela pessoa não ser tão boa. Mas, no momento de raiva, no momento de estresse, a pessoa vai expressar o seu racismo dessa forma. Seu negro, seu isso, isso aqui está mal feito porque você é negro, você não é tão bom profissional porque você é negro. Se for na questão da falta de presença, por exemplo, a gente vai num colégio particular para as classes mais elevadas, você entra numa turminha de segunda série e na série só meninos brancos. A professora ensina... E meninas. A professora ensina a eles que racismo é feio. Racismo não é correto. E ele pode até absorver essa informação. Porque, enfim, no Brasil é crime o racismo. Nós sabemos que é errado você ser racista com alguém. Só que ele não tem nenhum negro na sala. Então, para ele é como aquela coisa distante de mim, aquela coisa que eu nunca vou ter contato. Quando um dia eu tiver contato, é bom não ser racista, mas está ali. Não é uma coisa do cotidiano dele lidar com isso. Pela falta de inserção dos negros nos espaços, não é mesmo? Mas essa falta de inserção, ela se dá por infinitas... Desculpa, pai. Não, eu só ia dizer que... O colégio particular não vai ter negros e negras. Por quê? Porque para nós a educação foi negada. Não houve o pós-abolição, mas naqueles primeiros 30 anos, os negros não foram para a escola. Ou seja, então não adiantou a lei. Então nós temos, sim, um déficit educacional em relação aos brancos. É necessário reconhecer também que a grande maioria da população negra ainda é muito pobre. E isso parte desse processo de pós-abolição, de nenhuma reparação. As reparações surgem agora, e de forma muito lenta. E, enfim... Então, como que o negro vai estar na sala de aula da escola particular? Existem esses negros que estão na escola, mas eles são a minoria. E isso aumenta a possibilidade de eles sofrerem racismo em sala de aula e outras infinitas opressões por conta dessa condição que o negro é posto socialmente. A grande maioria da população negra é pobre, então é muito provável que aquele negro que está em sala de aula numa escola particular seja visto como, sei lá, o filho do funcionário seja... Não que seja ruim ser filho do funcionário estar na escola particular, mas isso... Gera uma diferença. Gera uma diferença e gera uma opressão por parte dos alunos brancos. Não sei se tu... Sim, sim, sim. Está compreendendo o que eu quero... Nós vamos para um rápido intervalo, a gente vai dar um cortezinho, o papo está muito bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta com o Quebrando a Pauta. e já volta com o Quebrando a Pauta E voltamos ao nosso Quebrando a Pauta sobre racismo no século XXI. No fim do primeiro bloco, a gente falava sobre ocupação de espaços, o fato de que se tinha espaços que só tem brancos. Uma reforma, uma mudança no ingresso do sistema universitário, que foi a lei de cotas, fez com que, pelo menos em partes, a universidade começasse a receber alunos negros, pelo menos em mais volume do que antes. Eu, quando eu era um idiota, ainda sou um idiota, mas quando eu era mais idiota do que sou hoje, fiz parte de um movimento, junto com outros alunos de escola particular que não sabem nada da vida, contra essas cotas. Por que tu acha que existe tanto ranço dentro das escolas particulares, nos cursinhos, contra as cotas raciais, especificamente as raciais? Tem exatamente a ver com aquilo que eu disse das probabilidades de, numa blitz, quem mais ser parado e vira, então, a sofrer a repressão policial, sempre o negro. Por quê? Porque é um espaço que não se ocupava. Isso era natural. Nós estávamos falando no outro bloco sobre, ainda nas escolas particulares não temos negros. Por quê? Porque eles não têm recursos. Nós temos um déficit de reprodução social. Estamos muito longe dos brancos em termos de reprodução social. Por isso, para nós, negros, cabem os lugares de menor prestígio, não acessamos as melhores escolas. E, com as cotas, o Estado brasileiro só em 2012 reconhece. Na nossa universidade, em 2008, nós já temos, então, reserva para a escola pública, para afro-brasileiros entre parentes negros, o que é diferente da lei de cotas agora, que tem pretos, pardos e indígenas, no mesmo recorte racial. E também nós temos o acesso para as pessoas com deficiência. Isso trouxe uma outra realidade para a nossa universidade, em Santa Maria e na região sul. Muitas universidades, como a URGS, também adotou. Nós, hoje, então, estamos no século XXI e recém começaram a ocorrer reparações. E essas reparações vão ao encontro do reconhecimento. O que é o reconhecimento, né? da teoria democrática do reconhecimento? Bom, os negros, os indígenas, as pessoas com deficiência, elas são pessoas, em primeiro lugar. E essas pessoas têm que estar no mesmo ponto de partida para o acesso. mas tudo são rosas? Ainda não. Porque agora, dentro das universidades, nós temos que mudar o currículo, temos que terminar com o currículo oculto. Então, temos muito a andar. Por isso, o racismo no século XXI ainda persiste. E não vai ser as cotas que vão acabar. Nós podemos até melhorar a reprodução social dos negros, dos indígenas, as pessoas com deficiência. Mas o preconceito em si, ele é de outro patamar. Sim. Eu tenho uma percepção muito histórica dessas relações. O que acontece? A gente vive numa sociedade capitalista, uma sociedade de consumo, onde as relações são dadas entre quem domina e quem é dominado. Desde o período da escravidão, isso acontece. Os brancos dominavam e os negros eram dominados. Logo depois, numa sociedade em que os negros têm acesso ao trabalho, eles continuam tendo essa relação de dominação. O que acontece? Os negros deixam de ser escravos para serem empregados dos brancos. e isso é uma relação presente, por exemplo, no serviço doméstico. A grande maioria das trabalhadoras domésticas atualmente no Brasil são negras. Isso não é algo que deve ser aceitado com naturalidade. Isso parte dessa relação de quem domina e de quem é dominado. E há essa naturalização e tentativa de manter esse status quo, de achar que isso deve ser mantido sempre. Então, eu tenho uma percepção de que a cota não é aceita porque é difícil de compreender e de querer aceitar que para igualar é preciso desigualar, de dar prioridades para um e tirar a prioridade de outro. Essa é a única forma que existe de, de fato, tentar construir uma sociedade de igualdade, de direitos e de oportunidades. Então, você perder para dar para o outro perder, né? Porque não pertencia a isso. Sim, mas perder, eu digo, nessa questão de quem é que tem as melhores oportunidades. Quem é que está na escola particular, quem é que está nos melhores cursinhos e quem é que, consequentemente, vai passar nas melhores universidades públicas do Brasil. O aluno branco. O aluno branco que tem acesso à melhor educação. Porque nós sabemos como é a escola pública no Brasil hoje e como ela era há 20 anos atrás. Claro que muita coisa mudou justamente por essa luta do movimento negro. Luta do movimento negro por esse acesso à educação e por ter esse reconhecimento das necessidades da educação negra e da cultura negra em variados aspectos, social, político, cultural, histórico, de trazer essa presença negra para a sala de aula. Isso a lei de 1639 tenta cumprir. E isso parte de todo um processo histórico de quem pode acessar e de quem não pode justamente por isso. No século XXI, nós já concluímos aqui o nosso programa que é uma sociedade racista no Brasil do século XXI. Acho que podemos concluir também sem muito problema que é uma sociedade machista também. Como é que é o papel da mulher negra nessa nossa sociedade? A gente sabe que já existe a invisibilização do negro. Como é que é a invisibilização da mulher negra na nossa sociedade? Bom, como você diz e o nome do programa, quebrando a pauta, as mulheres negras, hoje, tem pesquisas que dizem que as mulheres negras estão acessando mais a universidade. Falando especificamente da universidade, por quê? Porque os homens negros ou foram para o trabalho ou foram mortos pela violência. Então, as mulheres negras, ainda nessa sociedade machista, ainda hoje, em termos de acesso à educação, elas têm melhores resultados no acesso e na conclusão de um curso superior do que os homens negros. porque os homens negros ou foram para o trabalho muito cedo ou estão nas estatísticas da violência, das prisões. Isso é muito ruim. Mas, ainda também, apesar do acesso, temos ainda os menores salários. o que acontece? Pensando justamente nessa questão dos salários, o homem branco é quem recebe o melhor salário. O topo da cadeia de ventana. É o topo. Logo após, vem a mulher branca, depois o homem negro e a mulher negra está em último. O homem negro recebe menos que a mulher branca. Isso. Olha só. E a mulher negra recebe menos que o homem negro. Eu me perdi um pouco na pergunta. Mas, enfim, o que acontece? Existe uma militância das mulheres no Brasil que inicia na luta pelo acesso ao mercado de trabalho. E depois ela vai se modificando de acordo com as suas necessidades. O que acontece? Com a mulher negra ocorre uma soma de opressões que vai além do machismo. Ela atura o machismo, o racismo, a opressão por classe, a opressão por orientação sexual. São uma soma de opressão que sempre vai gerar além de tudo isso é negra. É uma coisa recorrente socialmente na rede social, no discurso das pessoas na rua. Se ouve isso e é extremamente frequente, infelizmente. Com isso ocorre uma falha no reconhecimento da luta dessas mulheres. A luta das mulheres negras inicia no período de escravidão, antes da escravidão. No momento em que elas se matavam para não ser escravizadas, isso é luta, isso é resistência. Matar o próprio filho para que ele não seja um escravo, isso também é resistência. e como que essa luta e essas resistências vão se transformando ao longo do tempo. Discutir, por exemplo, o acesso ao mercado de trabalho, que ainda é discutido como se fosse uma pauta atual. Na pauta das mulheres negras, isso não tem como discutir porque nós sempre estivemos no mercado de trabalho, nós sempre trabalhamos. As mulheres negras foram escravas, foram domésticas, foram prostitutas, até acessar um trabalho melhor, isso demorou. Isso é resistência, é luta e é uma articulação também de perceber essas necessidades. Tem uma autora que eu gosto muito que é a Carolina Maria de Jesus e ela aprendeu a ler um pedaço de papel do lixo e aí você pensa como que se dá toda essa resistência e essa vontade e essa necessidade de querer aprender e de querer mudar a sua condição. Isso é exemplo. Eu vejo essas mulheres negras ao longo da história, eu não terei como citar todas elas, mas isso são exemplos para gerações posteriores a isso. Eu me vejo na história de muitas dessas mulheres e eu sei que as mulheres que hoje são crianças que um dia vão ser mulheres, elas vão se ver na história da colega, vão se ver na minha história e vão se ver na história de outras mulheres negras e isso é um processo de crescimento, de coletividade entre nós. Que bonito isso. Eu até perdi a próxima pergunta, é bonito. vamos para uma discussão que tem acontecido muito principalmente dentro da esquerda brasileira onde boa parte do movimento negro se insere a questão da apropriação cultural. Como que a gente pode, o que vocês consideram como apropriação cultural por parte de mulheres brancas, por parte de homens brancos, por parte do movimento de esquerda não negro no caso? O que vocês consideram como apropriação cultural hoje no Brasil? Bom, se nós formos dizer dos lugares dos negros e então da cultura do negro é o futebol, o samba, alguma coisa de poesia, a questão do corpo, da dança, é absolutamente legítimo que esses sejam os lugares dos negros, das negras, a capoeira. Não é? Mas, para nós, podermos realmente quebrar um pouco a questão do racismo no século XXI, nós precisamos também recuperar e resgatar o fato de que negros e negras que vieram da diáspora, ou seja, então vieram da África, tinham, tiveram, e isso foi absolutamente invisibilizado e esquecido, tecnologias, elas tinham saberes, eles tinham saberes. Havia impérios gigantescos da África, com sociedade constituída. Então, nós precisamos associar a cultura popular popular um resgate dos saberes, dos saberes dos negros e negras. Por quê? Porque aí sim nós vamos quebrar a questão que ainda hoje nos coloca com desempenhos menores, com retenção retenção na universidade, com desistência lá na educação básica, por quê? Porque se o negro e a negra, menino e menina, não souber que os seus ascendentes tiveram e isso foi apagado da história, houve um sistema de apagamento, interferência, sim, na construção desse país. Nós precisamos reverter essa história. Isso vai para a educação, não há outra saída. Andres, como é que funciona a questão da apagação cultural? E já emendando, porque o meu diretor está apontando uma arma agora para mim porque o tempo está acabando, e já emendando, queria que tu falasse também um pouco sobre a questão do alisamento de cabelo, que tem muitos falado essa discussão sobre o quão alisar o cabelo é se adaptar às vontades do opressor, etc. Queria que tu emendasse essas duas respostas. Então, a apropriação cultural é justamente essa própria palavra, a apropriação. Você se apropria de algo, você pega o que não é seu e você não reconhece de onde parte aquilo. O maior problema dessa apropriação cultural negra e da apropriação cultural indígena também é justamente não reconhecer a origem dessa cultura, a origem daquele turbante, a origem daquela bata, a origem daqueles colares e, enfim, de não trazer e de não... Eu percebo, por exemplo, quando uma pessoa se insere em grupos negros ou em grupos indígenas, existem outros grupos na sociedade que são fechados como, vou pensar aleatoriamente os judeus e não há essa tentativa de se inserir no grupo e de se apropriar daquela cultura. Então, por que se apropriar da forma que se apropriam da cultura negra e não reconhecem e não legitimam como uma cultura negra? É sempre invisibilizado como uma cultura brasileira. E a cultura indígena também passa por isso, a apropriação, inclusive dos rituais indígenas, isso eu considero algo absurdo, é algo que não deveria acontecer porque isso é uma coisa muito íntima que está presente naquele grupo e é uma cultura deles e uma necessidade deles de manter aquilo. Eles têm justificativas e têm todo um histórico familiar do por que manter aquela cultura. E eu achar bonito e achar que aquilo pode ser moda e pegar para mim e vou usar por um tempo, isso é totalmente descabido. Eu, pelo menos, considero totalmente descabido. Pensando nessa questão do alisamento, o alisamento acaba sendo uma tentativa de aceitação. há uma necessidade de aceitação na sociedade e de se inserir nos espaços e atualmente acho que o cabelo black, o crespo, ele está em alta, ele é moda, mas ele vai muito além da moda, ele é um símbolo de resistência, como o próprio nome já diz, black power, poder negro. e tem uma autora que eu gosto muito que é a Bell Hooks, é uma antropóloga norte-americana e ela tem um texto chamado Alisando o nosso cabelo. Ele está disponível na internet e ela justifica historicamente como que esse processo de alisamento se constrói e como ele é naturalizado e isso se justifica também por essa hegemonia, por essa dominação de quem da mesma forma que o branco domina nos espaços políticos, na sociedade, na cultura, mesmo se apropriando ele torna aquilo uma cultura sua. Esse é um grande problema da apropriação. Então, esteticamente ele acaba sendo também o padrão de beleza. E para ser reconhecido e para ser aceito é necessário atingir aquele padrão de beleza. O alisamento acaba se inserindo nessa lógica de tentar se encaixar ao padrão. Atualmente, hoje, isso está sendo mudado porque a gente tem infinitas ferramentas de comunicação, as redes sociais, é uma grande ferramenta de comunicação e faz com que se tenha essa rede, digamos assim, entre mulheres negras de infinitos grupos que existem justamente para debater a problemática que gera o alisamento. Não que o alisamento seja algo totalmente ruim, não que uma mulher negra não tenha o direito de alisar o seu cabelo se quiser, mas existe essa questão que é totalmente subjetiva dessa necessidade também de se ver. Enfim, pessoalizando um pouco, eu conheço uma menina que, ela de tanto usar produtos químicos no cabelo, já não sabia mais como era o cabelo dela e eu acho que isso parte também de uma questão de se reconhecer e de se ver e de se gostar como. Então, quando você tem um padrão estético que não é o seu, que o fenótipo não é o seu, o nariz não é igual ao seu, a boca não é igual à sua, então você tenta se adequar àquilo e você acaba esquecendo do porquê que você tem aquelas características. Então, esses movimentos de encrespa, de amor ao cabelo crespo e de transição e de várias coisas que surgem para se ver e perceber o seu próprio cabelo, parte disso também, dessa construção de entender o fenótipo negro como algo bom, como positivando essas características e essa identidade. Vamos ter que encerrar o programa. É muito engraçado que a Andressa, ela estava tímida para falar, e agora ela falou duas sequências de respostas espetaculares. Espero que eu tenha. Não, foi muito bem. Ana, muito obrigado por a tua presença aqui no programa. Andressa, muito obrigado por a tua presença também. Obrigado por nos ajudar. Agradeço, Matheus. Acho que é sempre importante falar um pouco sobre, não só perto da Semana da Consciência Negra, do mês, mas é preciso que a gente espraie muito porque os nossos espaços ainda são pequenos, então nós precisamos aproveitar o espaço. Ter um espaço como esse para poder falar é extremamente importante. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou também o Quebrando a Pauta hoje. Fique atento aqui na Programa da TV Campos que teremos mais Quebrando a Pauta na semana que vem. Grande abraço, tchau. Tchau.